Fala aí rapaziada, Elite Pesca na Ara, rapaziadinha bora pra mais uma pescaria aí Hoje voltamos naquele pesqueirinho aqui que a gente já pegou muito peixe Que é o conhecido aí pela gente como pesqueiro do sargo, tá aí o irmão do misterão aí ó O brabo, tem tempo que não pesca ó, tamo na isquinha aí ó, peito de frango Aqui tem umas minhoquinhas de casulo no fubá Ó, tem até uma lulinha ali também, mas eu não gosto muito de usar Sarnambi congelado, tá dando muito sucesso rapaziada, hoje tá Tá saindo muita carapéba no sarnambizinho aí rapaziada Eu não fiz a abertura do vídeo antes aí porque tava escuro ainda quando a gente chegou aqui Então tava esperando amanhecer pra poder falar com vocês, show? E tá saindo muita carapéba, já vou mostrar logo pra vocês ó, pra vocês ficarem cientes e acompanhar aí Não deu pra mostrar muito bem aí porque tava de noite, tava bem escurinho ainda e não dava pra mostrar direito Show? Mas acompanha aí que tá saindo muito hein, cê tá doido Até agora todos os arremessos vieram peixe nessa vara, eu tô com uma varinha só Vambora, acompanha aí, já fideliza no like aí, se inscreve no canal pra dar aquela moral pra nós E vamos que vamos, cê tá doido, só tô com essa varinha aqui hoje armada aí ó O Carava, linha 020 da MX E molhentezinho da Sainte Lufthansa, modelinho top Vambora, vamos ficar numa guarda aí do bitelinho Cara... Cara peba? Cara peba? Olha aí ó Assim hein Um trezinho já hein rapaziada, primeiro arremesso Uma no... no sarnaví e embaixo na minhoquinha de casulo no fubá aí ó Vambora hein Coisa tem hang Mais um ladinho Caiãozinho aí Tá caindo na água batendo rapaziada Vamos lá, vamos lá, vamos tentar pegar mais Aí rapaziada Caiu uma chuvinha braba aí cara Não deu pra pegar o take pra vocês por completo não Mas aí 20 minutinhos Não sei se dá pra vocês verem direitinho Uma, duas, três, quatro, cinco, seis 20 minutinhos de pesca rapaziada Uma atrás da outra Tá aí ó Eu ia armar outra vara, nem armei Me enterrou e ia armar pro outro lado lá Eu falei ó, arma aqui que O trem tá fervendo aqui rapaziada ó Batidinho de leva Vou tentar ver se garra mais uma ali Duas Você tá doido rapaziada E só no sarnaví rapaziada Ó Só aqui não Aqui as minhoquinhas de casulo no fubá Bateu uma Aqui ó, sarnavizinho Congelado ainda tá Eu não gosto de usar Mas tá batendo virado de sarau Olha lá, já murchou ó Rapaz, que isso tá arrebentando Nas carapéba rapaziada Não tá fácil não tá Olha quem apareceu aí É nóis Já tuve de novo Mais um do bem pra mais Uma atrás da outra rapaziada Senta tudo Acho que esse balde aí vai cheio Ó É um zóuzinho só de número 8 Chumbadinha aquela padrão Que não tem o que falar, né Vambora Esse Olha o tamanho da carapé Aí rapaziada Único arremesso que não vem carapéba aí Foi triste Mas tá bom Vem um peixe, hein Tô positivo aí Tu foi o quê? Sete arremessos Seis arremessos Seis peixes Não, já tem acho que nove ali Vambora Michollezinho Em cima da salinha Olha lá Ó correndo de lado Tá dobrado, hein O cara febre não É invicto ainda, hein Cada arremesso Pelo menos um ou dois peixes tá vindo, hein Vambora Hoje tá sinistro, hein Rapaziada Tirou eu do meu pesqueiro aí também Não tem pique e não bate nada, hein Rapaziada Agora É diferente aqui com o caminhonquim de casulho e Um sururu Maré baixa já Maré baixa aqui é terrível É difícil bater peixinho Mas bateu aí Vamos ver o que que vem aí pra nós O cara febre, falei O sururu, rapaziada O sururu, rapaziada O sururu, rapaziada Sururuzinho laranja Carapébinho tamanho já Legal, hein Ah, moleque Vambora Que hoje daqui a pouco tem frito, hein O amigo Flavinho tá trazendo a frigideira Já tá tudo preparado ali É mais difícil Uma carapéba bonita agora, hein A gente foi ali tirar um sururuzinho Olhei pra vara A vara tava retinha Vamos ver o que que é aí Eu acho que é uma carapézinha na hora Ah, ela mesmo Pegou ela de lado aí Pegou ela de lado e ela vem de lado Daí pesa mais Tá bom, tamanho bom Também como é que não pega de lado Chumbada número 13, né, pai? Vambora Outra no sururu Dá com os carros na ponte, hein Também como é que não pega de lado Tá aqui pra lá Taca 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 na ponte de vez Tá ligado Carapéba Tá certo, professor? Ai, moleque Esse chique só ali Tava muito cheio aí, rapaziada Sarnambizinho Botei e entrou de novo Vamos tentar no Sarnambi aí agora Vamos ver se vai voltar a bater as carapé Voltou, né? Vamos ver agora no Sarnambi Bora Aí, rapaziadinho Já estamos preparando aqui O Flavinho já trouxe aí pra nós A frigideira, é o que tava faltando Frigideirinha Aquele fogãozinho, você tá doido Espero que eu tenha que lembrar de ter Trago a botijinha de gás Tá aqui, garoto A botijinha Os peixinhos me interranjo, já limpou Já tá na goma Olha, mais os peixinhos que saíram aí agora Estão vivos ainda Caranguejinho que eu peguei Esquei caranguejinho ali, rapaziada Botei caranguejinho ali agora Tá aqui lá fora Vamos ver o que que bate aí De me enterrando, deu uma envergada bonita aí, cara E não ficou Coisa triste Mas tá bom Ó, vamos separar os peixinhos aqui agora Vamos aproveitar e vamos pegar esse arremesso Que é esse arremesso que vai bater o sarguinho, tá, pai? Na hora do rango Vai ser ele Toma Ele quase matou o pombo lá em cima, tadinho Foi Vambora Vamos selecionar os peixinhos aqui pra gente fritar Essa sacola de cima, cabeça? Não, vou botar no balde Tá no balde? Ah, então fechou Vamos que vamos, rapaziada Deixa eu organizar aqui, preparar o peixinho Pra nós fritar Aí, rapaziadinho, ó Os peixinhos já estão separados Tudo na base do improviso aí, ó Frisdeirinha Já vamos fazer o que aqui? Já vamos Botar a botijinha aqui Pra gente já deixar esquentando Encaixou Fechou Ativou a botijinha Tá ligado O negócio é mão na roda Mão na roda E vamos aproveitar logo Enquanto vai dar uma secada na frigideira ali Vamos fazer os talhos Tudo no improviso, hein, rapaziada Pé de pato Lavei Vamos fazer os talhos aqui nos peixinhos Pra gente dar aquela temperada Aí, ó Já secou a frigideira Vamos botar uma quantiazinha de óleo Nem muito, nem pouco Ainda vou ter que ajeitar esse fogãozinho aqui Porque tá meio torto Mas vamos lá Vamos continuar nos peixinhos aqui Até dar uma esquentada no óleo ali Ó, já tá cortadinho, rapaziada Vamos Jogar um caldinho do limão aqui agora Aquela espremidinha top Vamos pro outro limão agora Show Agora é o temperinho É aquele temperinho padrão, tá, rapaziada Eu só coloquei nesse frasquinho aqui Que é melhor pra transporte Esse aqui é o temperinho sal verde Vou colocar uma quantia generosa aqui Porque não é muito Não é muito salgado, não Isso aí Temperadinho Agora vamos dar uma ajeitada nesse Esse fogãozinho aqui Teria que ficar assim Improvisãozinho Deu bom, hein Agora bora pro cheadão Tirar esse aqui de perto Vamos testar pra ver se tá quente já o trem Eita Jetador Tá doido, rapaz 3 cento, hein Geralmente eu coloco um só Mas como tá bem quentinho Vou botar dois aí, ó Aô, xadão Me enterrando não gosta Daniel também não Daniel gosta Me enterrando não gosta de peixe frito, não Então só eu e Daniel que vai comer hoje aí E as varinhas tá armadas, hein Tentando um brutinho Cê tá doido Olha lá como é que esquenta o trem lá embaixo Recomendado, rapaziada Pra frigideira pequena, tá Pra frigideira grande Não Eu não curti muito, não Fingideira, panela grande Pra frigideirinha pequena É um luxo Cê tá doido? Cê tá doido Como eu disse Era um improviso, papai Pra nova remessa aí, ó Eita Cê tá doido Nem o linguadinho Foz Quem mandou emburchar Eita Nós Cara 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 Pé Hã? Tá pegado pelo meio Mas tá meio pesadinha Pesado, né A água já deu aquela sujada, rapaziada Era maré baixa aí, ó Nem se compara do jeito que a gente chegou aqui Bastante chururua Baixou bem Não sendo um roncador, tá bom, pai Tá ótimo Cara 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 Que isso, hein Cê não vai dar um sorrisinho Claro Vamos embora, hein A primeira de quantas hoje? De muito De muito Vamos embora, hein A primeira do homem saiu Diz o homem que tem um cocodilo ali Ah, a bolsa já deu uma secada boa, hein Diz ele que tava agarrado e soltou Ixi Que desgrama é essa? Casulo de minhoca aí, ó Aí, rapaziada, ó Ó Casulinho de minhoca Deixa eu ver se Ah, o sol tá pra lá Agarrou, puxou Casulinho de minhoca Era bom se tivesse a minhoca, né Vai, puxa aí O porquê que dá peixe aqui na minhoca, rapaziada Tá vendo? Deve ter muito aí embaixo Mas tá bom Foi triste Fica aí, rapaziada Acabei de tirar aí a última remessazinha Vou tirar a frigideira dali logo Pra não Esquentar e ninguém se machucar Vou botar aqui, ó E o peixinho tá na goma Cadê o limão? Partiu pro banquete, pai? Fica à vontade aí, ó Vai Faz as honras Essa aqui é aquela Cabeça última Vamos jogar o limãozinho Uma postinha dela Eita, nóis Aí, ó Pega aí, Daniel Não vou comer, não Tá de dieta, né? Tá de dieta, né? Graça Ficou bom Ficou bom? Tanto tá doido Hum Quente Top de pênis Topping Topping Ficou bom o trem, hein? Ficou bom, pai? Hum Você tá doido aí, Fernandão? Rapaz, ó Aprovado? Show E, e E vambora pro rango, rapaziada Vamos comer aí E vamos ver se as varas vão dobrar aí Pra nós tentar pegar um peixão bruto Pra mostrar pra vocês, hein? Hoje tá difícil Aqui dobrou, não ficou, né, pai? Foi triste Ah, anzol Anzol reto, pô Anzol de borracha Mas é isso aí Vamos que vamos Vamos comer um peixinho aqui E se Deus quiser vai bater um peixão aí pra nós, hein? Vambora Ó, esse rango diz o homem que pegou uma carapeba aí, hein? Ó Brigando Olha, bonita, hein, cabeça Desce ali, desce ali Sururu Bonita, hein? Mande Ah, moleque Maiorzinho até agora, hein? Você tá doido, seu doido E vambora, rapaziada Após rango aí, ó Já saiu uma peça bonita Obrigado Obrigado Tchau, obrigado E vamos cair, ó Vou botar o caranguejinho aqui agora, rapaziada Mas ó, as 13 da chumbada Em cima já tá a escada ali já, ó Nem mexeu Aqui vamos botar caranguejinho Caranguejinho vivo, tá? Que isso, hein, garoto? Beijinho Soltava nunca Assim que é bom Aqui eu vou iscar no Ó, bicho, tem até pelo, rapaziada Aqui eu vou iscar no estilo Esticador Escador, tá, rapaziada? Ó Ó, passa um E passa o outro Como é pra arremesso Longo Então tem que ser dessa forma aqui Que se só espetar pelo peito aí Não vai dar bom, não Vai soltar aí os caranguejinho Ó, vamos espetar aqui no peito de cima No peito do marvado Aí você desce aqui o anzol Isso aí, ó É só passar uns elásticozinhos aqui É só pra não soltar no arremesso, tá, rapaziada? Só pra isso Show, ó Puxou Escadinho, ó O ponto do anzol tá aqui Ele vai bater, vai bagaçar tudo E em cima já tá escado Só ficar na guarda do bitelão Será que de saideira vai vir um sargão, pai? Será? Agora? O que que é isso aí? Já vamos pegar o take logo Buxa Buxa de minhoca de casulo no pubazinho, rapaziada, ó Um monte de pedacinho, ó Um monte de pedacinho, ó O que importa é isso aí, ó É o caldinho, ó O caldinho que é o chame da isca Chumbada aquazum de 125 gramas da chumbada oficial E em pedra não tem jeito, não, rapaziada Machuca o chumbo todinho Fica todo dodóia Vambora Arremessa lá pra pegar o brutão Esse, você falou que vai vir o quê? Sargo Quantos quilos? Acima de um quilo e meio Acima de um quilo e meio Que isso, moleque? Tá exigente hoje, velho É, né? Um mil de não Tá vendo, né? Ó, um aqui, outro ali, ó Competição Eita, nós Vambora, hein? Um quilo e meio, então No mínimo Tá bom Mas vamos pesar, tá? Vambora Então é isso aí, rapaziadinha Vamos finalizar o videozão por aí Já estamos arrumando as coisas aí, ó Já estamos preparadinhos Ó o mano Daniel que vai ficar aí Diz ele que vai substituir Vai, as que entrar de agora em diante Ele vai entrar arregaçando tudo, hein? E é isso aí, rapaziada Pescaria hoje foi essa daí Saiu bastante carapé Fizemos um fritinho top Nossa, tava saboroso, hein? E Vamos tentar fazer um outro tipo de pescaria Ele agora Diferente dessa que a gente tá fazendo aqui agora Show? Se der tudo certo Vai sair o próximo video aí Vai ser essa pescaria Show? Então é isso aí Fideliza no like Se inscreve no canal Vamos que vamos Vamos bater na meta, né, rapaziada? Devagarzinho, fluindo Graças a Deus E é isso aí Vambora Danielzão Mano, o Daniel aí tá Tá iniciando aí na caminhada Aí apresenta aí Fala um pouquinho do seu canal Pra rapaziada lá Pra galera seguir Jó, é Fernando Pesca Frustrada Tamo junto aí Segue lá Instagram também Dando aquela moral aí Como que é o nome? Como que é o nome? Fernando Pesca Frustrada Pesca Frustrada, hein, rapaziada? Por que Pesca Frustrada, galera? Porque foi muita frustração no início Aí ficou Ficou, já era Agora é só o Brutão Agora é só o Brutão Só o Dali Tamo junto Então é isso aí, rapaziada Segue ele lá Gente boa demais É Fernando o nome dele Só que a gente chama de Daniel Porque diz Mitterrand Que ele tem cara de Daniel Aí já era Ficou E é isso aí Vamos que vamos Até a próxima aí Um grande abraço Simbora Vamos tentar pegar Um Brutão ali agora Tchau Tchau